Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal, estou atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As pessoas mais sortudas do mundo, ou não, imagens socantes. Lá do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E bora ver esse vídeo aqui, porque ele lançou esses dias, já tem uns 10 dias mais ou menos que ele lançou esse vídeo. Então só bora ver quais são essas pessoas mais sortudas do mundo, vamos ver se de repente a gente pega um pouquinho dessa sorte aí, porque eu tô precisando, né? Bora ver naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Mas antes, vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas a poderosa Black Shark está aqui, ó, bem pertinho de você, pra você beijar à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto pro react, é claro, depois da viota, valeu, guã! Alexandre e Maria! Vamos lá! Ninguém se machucou nesse vídeo, beleza, então tá bom. Então o YouTube não vai implicar. Vamos lá! Uou! Nossa! Mano! Se tivesse acertado o cara, ele iria estar mais achatado que chinelo de gordo. Uau! Cara, mas você viu que ele olhou pra cima, ele até esperou um pouquinho, no caso, né? E depois que ele correu, e mesmo assim, cara, ele correu pro lado que o negócio caiu mais assim pro lado que ele correu, tá ligado? Eu não sei se de repente ele tivesse corrido antes, no caso, né? Se daria bom, mas eu não sei. Eu não sei se daria aquela luzão de Oscar, sei lá. Mas ele chegou, olhar. Mesmo assim, o negócio caiu praticamente na direção que ele correu. Ainda bem que deu o tempo dele correr, mano. Caraca! Mano! E ainda bem que não tinha ninguém dentro do carro. Já pensou, cara? Tipo, eu paro em algum lugar, eu deixo o meu filho sempre assim, junto com a minha esposa no carro. Vou, volto e acontece uma paralela. Olha, Deus que livre, mano. Deus que nos livre. Cruzes. Ô, caraca, não vi isso aqui, não. Olha! Mano! Ei! Não vi isso, hein? Uou! Caraca! Eita, eita, eita! Mano! Que loucura, mano! Veio! Quase que a Thor entrou no rabo dele. Nossa, mano! Já pensou assim, esse negócio... Agora, quem aí já andou de asa delta? Eu nunca. Pois eu não. Eu cagaria nas pessoas lá embaixo de medo se eu andasse nesse troço. Isso porque, basicamente, a pessoa que anda de asa delta fica somente preso a ela por um único gancho. Cê é louco, cachoeira. Tenho muito medo de um dia eu dar azar e isso aí eu arrebento. Mano do céu! Caraca, bicho! Ainda bem, mano! Eu teria caído lá de cima, pois eu só tenho força aí no braço direito. E ele também. Por que será, né? Teve muita sorte de estar sem luvas, senão ele teria escorregado. Muito provável. Ou seja, ele só sobreviveu por não estar com todos os equipamentos de segurança. Cara! Mas é sempre assim. Que sorrindo, mano! No momento, tá tudo lindo e maravilhoso. Pra no momento seguinte, você estar quase caindo no colo do capeta. Não, mas peraí, cara. Olha lá. O negócio, ele tá praticamente segurado aqui por alguma coisa de plástico. Não sei se isso é um pano, um plástico, sei lá. Que porcaria é essa que tá segurando ele, mané? Olha isso! Foi exatamente ali que estourou, tá ligado? Que arrebentou. Tá maluco, mano. Tinha que ser um negócio mais resistente também, cara. Caso desse motoqueiro de amarelo. Ele tava andando todo serilepe e contente quando de repente... Ah, alguém abriu a porta, quer ver? Eu tô até vendo aqui, ó. Essa pessoa aqui, quer ver? Ah, ah. Ah! Ah! Nossa Senhora! A desgraçada não olhou o retrovisor e abriu a porta com toda a força do ódio. Caraca, mano! Ela abriu com força mesmo. Ela não conseguiu derrubar a moto e jogar o cara longe, meu irmão. Essa mulher é a She-Hook. Fui até de propósito. Mano, olha isso! Caraca, bicho! E por um milagre o rapaz saiu sem ferimento nenhum. Nossa, ainda bem, mané. Descalça toda borrada. Imagina! Para vocês verem que o perigo pode aparecer quando você menos espera. Ai, cara... Cê tá doido, bicho! Mano! Caraca, bicho! Caraca, maluco! Nossa, olha o espelho de mergulho, mané. Caraca! Pontes! Ei! Caraca! Mano, olha isso! Caraca, bicho! Mas às vezes a sorte é dar as coisas erradas bem na hora certa. Meu! Como esse carro que pegou o fogo quando os bombeiros estavam passando. Mano! Que sorte, mano! Ou você sair na hora certa bem na hora errada. Saiu na hora certa bem na hora errada. Caraca, maluco! Mas tem nego que gosta de dar sorte ao azar. Como essa gente nesse parque chinês. Cê tá doido. Lá tem uma atração aonde os visitantes experienciam a sensação de morte atravessando uma ponte vazada sob um abismo. Olha, maluco! Jamais deixaria uma filha a mim andar nesse negócio. Solta, porra! Solta, caraca! E o único item de segurança é uma cinta. Que por ser chinês parece ser uma coleira de cachorro adaptada. Isso aqui tá parecendo um bota! Calde! Ei! Calde! Meu! Nem por uma chonga de olho eu iria nisso. Ainda mais conhecendo a qualidade dos serviços e produtos chineses. Mano! É contar muito com a sorte. Tá maluco! Caraca! Olha o que eu disse. Mano! Tá maluco! Meu! Esse caminhoneiro devia estar com um ataque de diarreia para estar correndo tanto. Olha só! Ah, eu vi esse. Esse daí eu vi. Esse eu vi. Sorte que não tinha limpo. Cara, parece que eles estavam combinando. Ó, vou fazer uma merda lá na frente. O cara parece que combinou com esse motorista. Ó, vou fazer uma merda lá na frente. Eu vou fazer uma curva fechadaça com o caminhão pesando 300 toneladas. E você grava pra eu poder fazer um vídeo mostrando. Tá vendo? Não façam isso, tá bom? Então tá. Mano, foi no momento exato que o cara tava gravando. Parece que dá pra perceber quando o cara vai fazer besteira, cara. E realmente, você às vezes vê na rua, você tá dirigindo. Eu canso de ver isso, mano. Às vezes a gente tem que dirigir por nós e pelos outros também. Aí sempre tem um que faz uma cabacice dessa, tá ligado? Tipo esse daí. Do lado. Mano, esse vídeo eu vi. Eu vi em algum lugar, eu não lembro agora. Não sei se foi no Instagram, sei lá. Olha isso, mano! Nossa! Cara, se esse motoqueiro ele não tá atento, mané. Ele ia ser esmagado bonito aqui, mano. Que sorte. Nossa, olha isso, cara. Eita, bicho! Uau! Cê tá é doido, bicho. Caraca! Mano! Clark Handle! Mano! Agora vejam esses engenheiros que se formaram no subletivo à distância. Os bestas calcularam o peso errado e por sorte não aconteceu uma tragédia. Eita! Mano! Uou! Meu Deus! Foi simples. Caraca, bicho! Agora vejam só esse fino. Nossa! Ai! Ai, 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 ai. Meu! Nossa, aí, trabalhando essas paradas, mano. Caraca, na hora! Por um pinto de um japonês, esse cara não foi esmagado. Pior que é bem comum esses guindácios caírem quando se tem ventania. Puts, cara, é muito perigoso, bicho. E é bastante perigoso, já que se cair nos pornos de alguém lá embaixo, pode causar uma tragédia. Mano! Meu! Ah, esse do gatinho ouviu. Esse gato sei lá como ficou pendurado pelo pescoço no palanque de cima desse estádio. Será horrorizado o gato lutando pela vida. Esses efeitos sonhos que ele bota muito engraçado, mano. Mano, não é alguém lá que tá gritando isso ou é ele que tá botando isso, cara? Tá parecendo os efeitos sonhos que ele bota, mano. Não lembro agora, mas eu vi esse vídeo aí já, mano. Acho que foi... Não sei se foi no Instagram, se foi no Facebook, sei lá, mano. Eu vi esse vídeo aí. Ainda bem que o bichinho ficou bem. Eita! Pegaram, pegaram. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí, nessas horas que a gente vê que ainda tem esperança pra humanidade, tá ligado? Bem na bandeira, Mary Cannell. Mary Cannell. Que sorte do gatinho. Que bonitinho, mano. E pra finalizar... Como ele foi parar ali? Todos sabemos que patinhos filhotes não desgrudam da sua pata mamãe por nada. Que bonitinho, mano. Seguem ela literalmente por onde ela for. Inclusive por uma avenida de carro super movimentada. Mano... Cara, eu acho que eu já vi esse daí também, hein, mané? Cara, eu acho que três vídeos já que ele colocou aí, eu já vi. Eu já vi também isso aí em algum lugar. Não sei se foi aqui no YouTube mesmo. Já vi esse vídeo já. Caraca, sinistro, mané. Como é que não pegou eles? Cara, impressionante, mano. Pô, até hoje, cara. Eu lembro quando eu passei na estrada e... Pô, passou um gatinho. Puts, eu passei por cima do gatinho, cara. Fiquei muito tão triste, na moral, né? Ai, cara. Infelizmente tem disso, né? Passa animal pequeno, você não vê, mano. Puts. E eles conseguiram. Muito bonitinho, né? Vamos ver o que tem no final. Caraca, o Delorio, mano, que da hora. Maneiro. Bom, se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. É isso aí. Quem puder ajudar a manter meus filhos felizes e obesos. Basta enviar qualquer miséria via Pix e uma mensagem nesse QR. Tá aí, gente, quem quiser. Se o QR não funcionar, que é o que sempre acontece, o link estará na descrição. O gatinho dele parece que tem um bigode. Tudo vai virar ração. Eu e meus filhos peludos agradecemos muito. E eu vou ficando por aqui. Beleza. Até breve. Tamo junto, cara. Sucesso pra você, mano. Satisfação à espera. Talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Tá aí, gente. Isso daí foi o Fala de Tudo. Trazendo para nós um pouquinho das pessoas sortudas para um dedéu. Porque, olha, eu vou te contar, cara. Realmente, essas pessoas aí, principalmente nesses que trabalham em negócio de material de construção. Grandes construções, né? No caso, construção civil. Seja lá o que for. Sempre tem parada de acidente. Eu lembro até hoje também que tem empresas que, às vezes, eles colocam lá na parede. Eu não sei se ainda tem isso hoje, mas zero dia sem incidentes. Ou seja, porque eles torcem para que isso não aconteça. Porque pode acontecer, mano. Eu já vi vários vídeos infelizes de tragédias, principalmente nesses locais. De pessoas também fazendo muita burrice, tá ligado? Eu vi uma vez uma mulher que estava trabalhando numa... Eu não lembro agora. Uma fábrica, sei lá. E tinha aqueles carros empilhadeira. Inclusive, eu já fiz curso de empilhadeira também. E esses carros, eles são pesadíssimos. Eu acho que eles pesam, se eu não me engano, duas ou três toneladas. E o cara, ele foi pegar um produto que era muito pesado. Muito mais pesado que o carro. O carro, ele ficou empinado. O que a mulher fez? Ela foi por trás do carro pra fazer o quê? Tentar fazer peso com o corpo dela pra botar o carro pra baixo. O carro veio pra baixo, mas foi parar em cima dela, tá ligado? Então, assim, tem muitas coisas que acontecem nesses lugares. Que muitas vezes acaba sendo burrice mesmo, tá ligado? Infelizmente. Mas ainda bem que nesses casos não aconteceram aí. Porque, mano, já pensou aqueles das pedras na estrada, mano? Parece que nesses lugares lá pra fora tem mais disso do que aqui. Eu não sei, eu não tenho o costume, assim, de viajar pra muito lugar. Mas, das estradas que eu já passei, eu nunca passei por montanha no ponto, assim, de ver pedregulho caindo, tá ligado? Mas, mano, imagina aquele pedregulhão lá daquele outro, mano. Eu caindo em cima do carro. Bicho! Cara, que sinistro, mano. Bom, gente, o link do Fala de Tudo estará na descrição. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Se tiver mais algum vídeo dele aqui que eu ainda não tenha assistido. Tipo aqueles do acidente de avião. Que era um vídeo que vocês me pediram também pra assistir. Se tiver algum outro vídeo desse tipo que ainda tem no canal dele e eu ainda não vi, deixe nos comentários pra gente poder ver juntos. Tá bom? Não se esqueça de dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aqui do lado. Desses dois aqui, ó. De repente vocês não viram ainda. Então, dá uma olhadinha porque vocês vão gostar. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu! Tchau, 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 tchau.